Eduardo Santos, nós estamos aqui na Delegacia da Polícia Civil de Maringá e ao meu lado nós temos esse rapaz aqui, o nome dele é Joel Aparecido Rodrigues. Ele tem 43 anos, trabalha como motoboy. Ele veio até a delegacia no plantão para registrar o furto de uma motocicleta. É isso mesmo, Joel? É isso mesmo. Foi na semana passada que furtaram a moto? Isso, quinta-feira. Onde que foi? Foi em frente a Eletrofil, na Colombo, às 10h35 da manhã. E essa moto estava com você? Como que é? É da minha filha e do meu gênero, né? Como ele foi trabalhar e deixou em frente da firma, daí roubaram. E vocês estão desesperados atrás da moto, né? Atrás da moto. É, estão procurando, né? Se alguém souber de algum... Alguém que apareceu com uma Falcon de repente ali. É uma Falcon de cor? Cor preta, com detalhe prata. De cor preta, com detalhe prata. Qual que é o ano da moto? É 2003. Você lembra a placa, Joel? É HW-0012. E essa moto, inclusive, ela está sendo paga ainda, né? É, na verdade, ela está quitada já, né? Só que, como a minha menina está grávida agora, meu gênero ia trocar no carro para eles andarem, que não podem andar agora, né? Aí, estão atrás da moto aí para tentar recuperar. E os bandidos acabaram levando, né? Levou. Então a moto está quitada, mas eles iam trocar agora por um veículo. É, a gente está com a intenção de trocar por um veículo para facilitar, né? Vocês têm algum telefone de contato, não? Tem, tem o meu celular, é 9982-2983. Repita para nós. É 9982-2983. Tá certo, muito obrigado pela entrevista. Está aí. Esse rapaz aqui, ele é motoboy aqui em Maringá. E a moto, né, do genro dele e da filha dele foi levada por bandidos na semana passada aqui em Maringá. Se você tiver aí qualquer tipo de informação que leve ao paradeiro desta motocicleta Falcon, você pode inclusive ligar aqui na Delegacia da Polícia Civil, 3218-6600.